Se você já tentou fazer o menu mobile e já sofreu um pouco, nesse vídeo eu vou mostrar exatamente isso. Então bora lá fazer o menu mobile, com HTML, CSS e JavaScript. O objetivo nesse vídeo eu tirei lá da Alura, que é a plataforma de ensino online. Mas aqui eu quero fazer esse menu da Alura bonitinho, que você clica, ele vai e volta ali. Mas pô, esse da Alura aqui é muito complexo, tem vários elementos. Então o que eu fiz? Eu dei uma resumida nele. Olha como ele tá, ó. Ele tá bem mais resumido. Então esse, na verdade, é o nosso objetivo. Nosso objetivo é apenas uma referência ali do menu da Alura no mobile, quando você entra na parte lá de ferramenta, etc. Quando você tá fazendo um curso na Alura especificamente. Então vamos lá no nosso código e ver o que nos espera. A gente tem aqui uma índex, que eu já deixei o HTML pronto, beleza? Nesse HTML a gente tem uma nave. Dentro dessa nave a gente tem um linkzinho, que é o linkzinho do menu, que é aquele que aparece primeiro aqui, ó. Beleza? Esse cara. Depois nós temos ali uma UL, que tá guardando todo o nosso menu ali, bonitão. Na hora que a gente clica nesse cara, aparece a UL, né? A gente clica de novo na UL, aparece só o cara inicial. Então é isso que nós temos aqui. O reset.css é um reset bem simples e a ideia é remover todo o comportamento padrão do browser e deixar um comportamento interessante aí pra gente mexer. O menu.css é o que a gente vai trabalhar mais e também o btn menu.css, beleza? Separei em dois aqui pra não ficar muito grande o nosso CSS. Pra facilitar a manutenção. E a gente vai ver na prática que fica um pouco mais fácil a manutenção mesmo. Separem seus CSS, beleza? Organize. Em componentes. Ou pelo menos em bloco. Se você abrir essa índex aqui .html, ali no browser, ó, nós teremos o seguinte resultado, tá vendo? Só o HTML ali bem simples, sem nenhum estilo. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é exatamente essa parte aqui do nosso objetivo, ó. Onde a gente tem o menuzinho ali apenas. Então eu quero pegar esse cara, que tá com o texto do menu, e transformar aquele menu hambúrguer com três tracinhos. Então vamos voltar lá no nosso código. E aqui no btn menu é onde ficará o código dos menus hambúrguers. Tanto cinzinha quanto branco. Isso acontece de um padrão aqui, ó. A gente vê um padrão, ó. Tá vendo, ó? btn menu e o outro também tem a classe btn menu, ó. E o nome do arquivo também é btn menu. Sobre organização era isso que eu tava falando. Então o que a gente quer é estilizar apenas o nosso btn menu open. Esse cara aqui, ó. Então primeiro eu vou utilizar aqui o btn menu open na mão mesmo, lá. Vou colocar esse modificador aqui, ó. Ponto, criei a classe btn menu open. E vamos começar a colocar as coisas nele. A primeira coisa que a gente quer colocar é esta imagem aqui, ó. Nós temos a imagem do hambúrguer na cor branca, né? A gente na verdade quer o da cor cinza. Esse aqui de baixo, ó. Então eu quero colocar essa imagem lá. Pra colocar essa imagem, a gente usa aqui o bg image, o background image, beleza? Isso aqui que eu tô usando é só o emit pra facilitar a escrita do CSS. Aí ele fica um pouquinho mais rápido, beleza? Tem um vídeo aí que eu falei só sobre o emit. E aqui eu vou seguir como se você já soubesse o emit aí pra CSS. Então eu vou dar um bg aí, que é um background image. Dar um enter. E passar aqui, ó. Eu quero sair da pasta que a gente tá, que é a pasta CSS. Entrar na pasta mg. E dentro da pasta mg, pegar o hambúrguer. Vamos ver se funcionou. Ah não, o branco não, né? Eu quero, na verdade, o normal. O que é cinza. Voltar lá no browser e dar um refresh, ó. Funcionou, ó. Tá meio bizarro ali, né? Vocês não conseguem enxergar. Mas juro pra vocês que tá aqui bonitinho, ó. Menor hambúrguer. Eu vou tirar esse cara. Vou tirar esse daqui, ó. Só pra vocês conseguirem enxergar. Depois eu volto pra versão mobile. Ó que interessante. Tá aqui carregado, ó. Só que ele foi carregado mais de uma vez, ó. Ele foi carregado enquanto conseguir preencher o conteúdo. Aí a gente quer que apareça só um menu hambúrguer. Pra fazer isso, a gente vem aqui. BGR, beleza? De background repeat. E dá um enter. Aí ele já põe ali, ó. No repeat pra gente. Porque o padrão é repeat. Então ele subtende ali o nosso emit, que vai ser aí o no repeat da vida. Vamos salvar, voltar no browser e dar um refresh. Agora apareceu um só. Outra coisa que a gente quer fazer é tirar esse texto da frente. Pra tirar o texto da frente, a gente vem aqui e coloca o text indent, beleza? Com o valor de "-999px". Só dá um enter que o emit gera direto pra gente, beleza? Essa é a mágica do emit. Só dá um enter aqui e vai maroto. Esse cara só vai empurrar o texto pro lado esquerdo, ó. Se a gente der um refresh, pronto. O texto sumiu. Então a gente já tá mais próximo do nosso objetivo. A única coisa que a gente precisa fazer é dar esse respiro em volta do elemento. Então vamos voltar lá no nosso código e adicionar um padding topping de 20px. Um padding bottom de 20px também. E um padding left de 15px, beleza? Como a gente tá fazendo isso daqui, a gente já pode fazer também na forma resumida, né? É mais fácil, né? Então a gente chega aqui e adiciona padding, beleza? Só, e o que a gente quer é 20, top e baixo. Beleza. E 15. Pode colocar na esquerda também, não tem problema. Dá um enter aqui, não vai fazer nenhum impacto no nosso layout. Não vai dar nenhum problema mesmo, ó. Volta lá no nosso browser e dá o refresh, ó. Empurrou o elemento. Mas olha que doido. Eu vou botar na versão mobile aqui, pra gente já conseguir enxergar legal, igual está no nosso objetivo. Então eu inspeciono no elemento e clico aqui, ó, no celularzinho. Aí ele vai pro design responsivo, que é a versão mobile. O respiro está aqui, mas a gente não moveu a nossa imagem de fundo. Então a gente precisa mover a nossa imagem centralizada no eixo Y, beleza? No eixo vertical. E colocar 15px pra direita esse elemento. Então a partir do lado esquerdo, para a direita no eixo X. Pra fazer isso, a gente precisa mexer com um carinha aqui, que é o background position. E a gente vai passar pra ele aqui dois valores. 15px, que é o nosso eixo X. E no eixo Y, a gente quer que ele centraliza. Então a gente passa um center, ó. Salvou, voltou no browser e deu um refresh, ó. Já funcionou, beleza? Putz, eu esqueci de apagar aqui a fórmula específica e deixar a sua fórmula resumida ali, beleza? Lembrando que o primeiro vai pro topo e pra baixo. E o segundo pra direita e pra esquerda, beleza? Então, ó, tá funcionando. A gente já tá igualzinho o nosso objetivo. A única coisa que tá um pouquinho diferente é que a gente tem todo esse menu aqui embaixo. Que a gente vai começar a trabalhar agora. Começando também pelo menu sair. Então a gente vai fazer o botão aqui do menu sair. Pelo que a gente pode ver aqui do menu sair, ó. Deixa eu abrir o menu, né? Ele tem essa barra cinza, ó, toda aqui. Então vamos começar aplicando essa cor. Pra aplicar a cor, eu vou clicar aqui no conta-gotas aqui do Firefox. E clicar em cima, ó, pronto. Ele já copiou pro ctrl-c. Agora eu consigo aplicar a cor pra ele. Ele é aqui no nosso html o btn-menu-close. Então eu vou pegar esse carinha, dar um ponto aqui. Pegou a classe e a gente pode jogar o bg-color, beleza? Background-color, na cor que a gente mandou. Pra ficar um pouquinho mais rápido ainda, bgc, beleza? E copia aqui o que tá no ctrl-v. Ah, eu vacilei, né? Copiei a classe em cima. Então vamos voltar lá no browser, clicar de novo aqui no nosso conta-gotas e clicar em cima da cor, ó, e dar um ctrl-v. Ctrl-espaço, enter. Pronto. Aplicou a nossa cor. Vamos voltar lá no nosso browser e ver se já tá funcionando a nossa cor, ó. Já tá funcionando bonitinho. Então agora a gente já pode começar a colocar o nosso menu hambúrguer da mesma forma que a gente colocou neste. Então vamos pegar igualzinho ali, ó. Quero fazer um bg, beleza? Image. E pegar também, sair da pasta img. E olha só que dessa vez a gente vai pegar o hambúrguer branco mesmo, ó. Salvou, voltou no browser e deu um refresh. Beleza, ó lá. Tá o menu hambúrguer igual da outra vez, ó. Vou tirar aqui de novo, ó, a versão mobile. Pra vocês conseguirem enxergar um pouco melhor novamente, ó. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Um monte de risquinho branco, só que de novo repetiu um monte de vez. A gente só quer que repete uma vez. Então a gente chega aqui. Bgr. Para escrever background, repeat, no repeat. Salvou, voltou no browser e deu um refresh, ó. Só repetiu uma vez bonitinho. Da mesma forma que a gente aplicou o respiro nesse elemento, a gente quer aplicar o mesmo respiro nesse elemento de baixo. Então eu vou até aqui, ó. Chegar aqui, copiar e colar aqui embaixo. Pra ver se funciona bonitinho, ó. Vamos lá, dar um refresh, ó. Pronto, já funcionou. E também a gente precisa mexer com o posicionamento aqui do nosso cara. Então eu vou pegar a mesma coisa. Background position e deixar o 15 e o center ali, ó. Pronto. E também a gente precisa pegar esse texto e sumir com ele da tela. Então a gente precisa aqui do text identity e colocar ele pra sumir da tela. Pronto, sumiu. Olha que louco. A gente tem um monte de comportamento, tanto em cima quanto embaixo, que são parecidos. Na verdade são iguais. Que são esses aqui, ó. Este, este, este. Opa. Na verdade só tem um que não é. Que são esses dois, na verdade. Beleza? Que é o único do close. E daqui de cima, só a imagem. O que a gente pode fazer? Aqui no nosso HTML, eu já separei uma classe comum pros dois, tá vendo? Essa btnMenu. Então ao invés de a gente usar e repetir os códigos, a gente pode chegar aqui, usar a classe .btnMenu apenas, beleza? E pegar todo o código que é igual, tanto um quanto pro outro, dá um ctrl x e um ctrl v, ó. Este daqui a gente pode passar pra cima, porque o elemento é display block também ali. Então a gente vai ter nenhum problema, ó. Porque aqui o nosso li é display block, e o nosso a a gente transformou ele em display block. Então deveria funcionar, beleza? Já tá ali o nosso código, pronto, bonitinho. Vamos tirar essa indentação aqui, vamos apagar tudo isso que é igual aqui, beleza? Só deixar a nossa cor, salvou, voltou no browser e deu um refresh, ó. Tudo igualzinho, ó. E se a gente chegar aqui e dar um inspecionar elemento, e deixar na versão mobile, ó. Vocês vão ver que a gente tá bem próximo do nosso objetivo, ó. Beleza? Agora ignora essa parte aqui de cima. Olha só essa parte aqui. O que tá faltando é só o menu, ó. Beleza? Que essa parte aqui da barra do menu já tá pronto. Tá faltando cada item do nosso menu pra gente fazer agora. Felizmente todos os itens são iguais. Então eu quero começar aplicando uma cor na fonte. Então vamos voltar lá no nosso código. Verificar no HTML quem cuida desse cara. Esse cara aqui, ó. É o nosso link que guarda o conteúdo no menu item action. Então a gente volta lá no menu, né? Porque agora, ó, a gente tá trabalhando com o componente menu. Não tá mais trabalhando com o componente btn menu. Então a gente põe aqui o ponto menu. Item action. E vai aplicar nele um color. Qual que é a cor que a gente vai aplicar? É a mesma cor dessa barra. Então eu vou selecionar a cor dessa barra aí. Beleza? Peguei a cor. Só dá um ctrl v, ctrl espaço, enter. Pronto. Já aplicou a cor. Vamos voltar lá no nosso browser e verificar se as cores já estão funcionando. Já estão. E o que a gente também não quer é esse tracinho embaixo aqui do elemento, ó. Então vamos tirar esse tracinho debaixo do elemento. Pra fazer isso, a gente põe o text decorator e põe ele como noni, ó. Pronto. É o suficiente. Salvou, deu um refresh, ó. Tirou o tracinho. Também o que a gente quer é deixar tudo com caixa alta, tá vendo? Então vamos fazer isso também. Pra deixar o caixa alta, a gente põe aqui um text transform e aplica nele uppercase, ó. Pronto. Ponto e vírgula, salvou, voltou no browser e deu um refresh. A gente conseguiu aplicar o text transform bonitinho. Além do text transform, outra coisa que a gente vai fazer no nosso código é adicionar um tamanho menor da fonte. Tá vendo que tá bem menor? Aqui tá meio grandão. Então eu quero aplicar o tamanho de fonte ali que eu deixei. Foi um fonte size de 12px, ó. Pronto, salvou, voltou no browser, deu um refresh. Agora, o que tá faltando é essa margem e esse respiro. Essa margem e esse respiro eu vou aplicar no pai do A, beleza? Na própria LI. Então vamos voltar lá no nosso código. E pra aplicar no pai aqui, eu chuto que se a gente seguir uma arquitetura decente, que o pai é o menu item. Beleza? Abre o bigode, abre o bigode e vamos dar uma verificada aqui no HTML, ó. E de fato é isso, tá vendo? Os tracinhos vão falando que são elementos filhos, ó. Tá vendo? O menu item está dentro do nosso menu. Então é isso que trata o componente ali bonitinho. Então vamos voltar aqui no nosso menu e também aplicar pra ele os mesmos respiros que nós aplicamos aqui, ó. Tá vendo, ó. Então eu vou copiar aqui, ó, o nosso padding 2015. Aplicar aqui também, ó, padding 2015. Pra ver se vai funcionar bonitinho aqui, ó. Vai deixar tudo alinhado. Ó lá, tudo alinhado. O que tá faltando é só esse risco embaixo. Isso daqui é uma borda. Uma borda só na parte de baixo de cada um dos itens. Então da mesma forma que a gente aplicou o padding, a gente chega aqui e aplica a borda, ó. BD. De borda ali. E o que a gente quer é um PX sólid bonitinho. Só não quer nessa cor preta, ó. Porque na cor preta vai ficar meio gritante. Beleza? Ah, e é na parte de baixo, né? Eu vacilei aqui, ó. Parte de baixo. Pronto, ó. O que a gente tem que fazer é aplicar nessa cor cinza. Vou pegar a cor cinza aqui de novo e trocar aqui o preto por cinza, ó. Pronto. É o suficiente. Deixa eu ver se ficou bom. Pô, eu quero deixar um pouquinho mais clarinho, ó. Aqui tá, de fato, um pouquinho mais clarinho. Então vamos fazer isso. Deixar um pouco mais claro esta cor, ó. É só parar o mouse aqui em cima. Beleza? Da cor, no episódio de Studio Code. E ir clicando aqui, ó. Na hora que mudar pra RGB, você para, põe o A. E a gente vai colocar um alfa. Uma transparência na cor, ó. 0.8. Acho que tá o suficiente ali pra gente, ó. Deixa eu ver se vai ficar parecido, ó. Aí, ó. Ficou um pouquinho mais claro. É o suficiente. Só um detalhe, né? Pra dar ênfase pro conteúdo e não dar ênfase pra borda, né? Pra deixar a borda ali separada, ó. Se a gente olhar agora, ó. Tá certinho já. Nosso menu item ali. A nossa OL. O que a gente precisa agora é fazer esse comportamento aqui de esconder o elemento e aparecer. Pra isso acontecer, o que eu quero fazer primeiro, na verdade. É pegar esse elemento aqui, ó. Que está abaixo. E colocar ele em cima do nosso elemento aqui branco. Tá vendo? Dessa barra branca. Com o nosso menuzinho cinza. Então, posicionar ele em cima. Como é que eu faço pra posicionar o elemento em cima do outro? Sobre o outro, né? Tirar o comportamento padrão, fluxo padrão e colocar ele em cima. Pra fazer isso, a gente pode usar uma propriedade chamada position com valor absoluto. Se você não sabe como ela funciona, eu recomendo você assistir o vídeo de position absoluto. É bem importante. É uma propriedade um pouquinho complexa. Por isso que eu deixei só um vídeo pra explicar ela. Mas aqui eu vou explicar assim rapidamente. Então, vamos lá no nosso código e adicionar a nossa position absoluto no nosso menu. Nesse carinha aqui, ó. Na nossa classe menu. Então, eu vou selecionar ele. Voltar aqui no CSS. E criar um seletor ponto menu aqui, ó. Bonitinho. Ponto menu. E no ponto menu, então, PSA. Dá um enter. Pronto. Position absoluto. Salvou, voltou no browser e deu um refresh. Olha que louco. O elemento não ficou em cima, mas ele perde largura e altura. Porque uma vez que você coloca o position absoluto, a largura e a altura é determinada pelo conteúdo que está dentro do elemento. E esse é o conteúdo que está dentro do elemento, né? Com o padding aqui bonitinho. Pra garantir que ele fique com a largura toda, igual a gente estava antes, a gente precisa adicionar aqui um width de 100%. Aí a gente coloca o width 100%, salva, volta no browser, dá um refresh e volta até a largura. Mas ainda assim, a gente não posicionou no topo, como a gente esperava. Pra posicionar no topo, a gente vem aqui, põe um top 0 e dá um enter. Salvou, voltou no browser e deu um refresh. Pronto. Está no topo bonitinho. Essa foi a primeira parte. Agora, eu quero jogar esse menu pra fora, né? Porque a ideia é que o padrão é pra fora e quando clica lá naquele menuzinha cinzinha, Aqui, ó. Quando clica no menu cinza, ele entra. Beleza? Então, vamos fazer esse comportamento de esconder primeiro. Pra esconder, ele totalmente, a largura totalmente desse elemento, a gente tem uma propriedade aí chamada transforme com um valor translate. Beleza? Mas a gente quer translate só no eixo x. Translate, ele move o elemento a partir de onde ele está. Beleza? E ele mexe com o eixo y ou com o eixo x. O que a gente quer é o eixo x. Pra mexer com o eixo x, a gente vem aqui e coloca o eixo x. E a gente pode colocar ali, ó. 200px. Salvar, voltar no browser e dar um refresh. Está vendo? Moveu pra direita. Mas, na verdade, a gente quer mover pra esquerda. Se a gente quer mover pra esquerda, é só colocar um valor negativo. Agora, o quanto de valor negativo pra esconder o elemento todo? Aí tem uma diferença legal, ó. Quando a gente colocou os which 100%, o que foi pego foi a largura do browser como referência. Beleza? Esse 100% falou, ó, quanto que o pai tem? Então, pega 100% do pai. O pai é o quê aí? Pô, os impositivo absoluto, o pai é o browser. Então, ele pegou 100% do pai. Pô, aqui se a gente aplicar 100%, na verdade, o que é pegado como referência, não é o pai, mas o elemento em si. É a largura do elemento em si. Salvou, voltou no browser e deu um refresh. Pronto, o elemento sumiu. Agora, a gente tem que clicar no elemento e fazer o outro elemento aparecer. Então, a gente precisa também deste estado, de colocar o elemento na tela. A gente já tem o estado de esconder o elemento. Então, o esconder já está ao padrão. É isso aí. Pra mostrar ele na tela, a gente precisa criar uma nova classe, que vai ser adicionada com o JavaScript. Então, a gente vai criar essa classe aqui. Eu vou chamar ela de .menu, beleza? Underline, open. De classe aberta, beleza? De menu aberto. E o que a gente vai mudar apenas essa classe, é trocar esse translate, em vez de 100, vai ser 0. E a gente vai aplicar aqui 0, que é o padrão, né? Que é o esperado. Ah, outra coisa que eu vou fazer no código aqui, só pra manter uma melhor legibilidade, eu vou botar aqui, ó, left, e deixar como 0 também, beleza? Que a gente está alinhando o elemento no topo à esquerda, só pra ficar mais claro ali, pra gente, quando for dar uma manutenção nesse código, ó. A gente deu um refresh aqui, nada mudou. Mas, se a gente chegar aqui, ó, e adicionar a classe menu, beleza? Underline, open, e dar um enter, ó. Pronto, a classe volta a aparecer. Se eu der o duplo clique aqui de novo, e esconder a classe, o elemento fica escondido bonitinho, ó. Agora a gente tem que fazer isso de forma animada, beleza? Depois a gente vê como é que faz com o JavaScript. Mas o JavaScript que ele vai fazer é adicionar uma classe e remover uma classe. Só isso, quando o usuário clicar no elemento, ele adiciona ou remove. Então, isso é mais fácil. Vamos entender como faz essa animação mesmo. Pra fazer essa animação, o que a gente precisa adicionar aqui no nosso menu é uma outra propriedade chamada transition. O que essa transition faz pra gente? Ela verifica uma transição, uma alteração em uma propriedade ou em todas, beleza? O que a gente está fazendo é alterando a propriedade transform. A gente vai pegar essa alteração da propriedade transform e avisar pro transition, ó. Verifica aí a transform, beleza? Ele vai ficar verificando, mas a gente tem que falar, pô, verificou? Se houver uma alteração, ele já sabe que tem que verificar. E ele verifica e tenta fazer uma animação. Então, se a gente vai fazer uma animação, a gente precisa passar quanto tempo dura essa animação. E a gente chega aqui e passa aqui, ó. 200 ms. Pronto. Legal. Opa, ms. E também como vai funcionar essa animação. Então, se ela vai ser linear ou se ela vai começar devagarzinho e vai ser rápida, beleza? Que é o easy in ou easy out e etc. Mas a gente quer uma animação linear. A gente quer que ela seja a mesma velocidade no começo ao fim. Então, ela comece na mesma velocidade e termine na mesma velocidade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Linear. Pronto. Salvou. Voltou no browser e deu um refresh. Lembra, a gente está sem JavaScript. Então, vamos fazer de conta que a gente está com JavaScript. Então, eu vou mudar aqui, ó. Menu, Underline, Open. Adicionando a classe Open. E vou dar um Enter, ó. Olha lá. Já fez a animação. Então, se a gente tirar essa classe, ó. Vai também parar e voltar a animação. Então, ele anima automaticamente para a gente. O que a gente precisa fazer agora é só fazer esse comportamento maroto com JavaScript. Então, vamos voltar lá no nosso código e chegar aqui. Já está aqui bonitinho o JavaScript BTN Menu. Então, no BTN Menu, o que eu quero criar com você é esse comportamento aí de clicar e adicionar uma classe. Quando clicar nesse menu aqui, ó. Essa ideia, nesse link. A gente quer fazer esse comportamento de animar. Então, vamos pegar aqui, ó. A classe BTN Menu. Conseguir pegar esse elemento com JavaScript. Para conseguir pegar esse elemento com JavaScript, a gente precisa primeiro acessar o documento. A gente vem aqui, Document. Beleza? E a gente quer documento. Documento é o HTML todo. A gente precisa buscar um único elemento lá dentro para aquela classezinha. Para fazer uma busca, é uma query. E a gente quer fazer uma query pelo quê? Pelo seletor, seletor CSS. Então, a gente vem aqui, ó. Selector. Abre e fecha parênteses. E dentro aqui dos abre e fecha parênteses, a gente passa qual é a classe. Qual é o seletor que a gente está procurando. O seletor que a gente está procurando é o BTN Menu. Mas a gente não pode esquecer que todo seletor de classe começa com um ponto. Então, vamos colocar um ponto aqui, ó. Adicionou um ponto. Maroto. Esse cara vai retornar para a gente a referência desse elemento na tela. Beleza? Que a gente quer pegar o clique. Então, vamos voltar aqui também no JavaScript e guardar essa referência. Então, eu vou criar uma constante e vou chamar ela aqui de BTN Menu, de forma bem criativa. Eu tenho o hábito de começar com o cifrão toda a variável que guarda uma referência do HTML. Beleza? Do nosso HTML em si. Então, esse é um cara que guarda a referência. Só para ver se está funcionando, eu vou dar aqui um console.log, abrir e fechar parênteses. E passar aqui, ó. BTN Menu. Pronto, salvou aí e está feliz da vida. Ah, a gente não pode esquecer de ir lá no nosso HTML e linkar o nosso JavaScript. Então, eu vou passar aqui, ó. Script. Beleza? SRC. E passar aqui, ó. JS barra BTN Menu. Salvou, voltou no browser e deu um refresh, ó. Vamos ver se vai funcionar bonitinho. Eu vou aumentar aqui, ó. Só para a gente ter acesso ao console, ó. Olha lá que louco, ó. Já está pegando a referência que a gente queria. Bonitinho, ó. Essa é a referência. Então, nós estamos com um elemento na nossa mão aqui no JavaScript, ó. Essa classe, perdão, esta variável consegue manipular aquele elemento da tela. Então, o que a gente quer manipular agora é o evento de clique. Então, a gente quer adicionar um ouvinte de um clique. Então, vamos adicionar... Opa, perdão. Então, vamos adicionar um evento, beleza? Um ouvinte do evento de clique. E o que a gente quer passar aqui é o clique. Então, a gente passa o clique como o primeiro parâmetro. E como o segundo parâmetro, aí, o segundo argumento, na verdade, dessa nossa função addEventListener, a gente tem que passar uma função. Por que tem que passar uma função, né? Porque, obrigatoriamente, uma function aí, né? A gente tem que passar uma function, porque ela só vai ser executada, o código que ficar dentro desta função só será executado no momento do clique do elemento btnMenu, beleza? Olha como isso é verdade. Vamos jogar aqui um console.log da vida e jogar aqui, ó, um AE. AE. Opa, AE. Fecha aspas. Volta no browser e dá um refresh, ó. Ainda tem aquele console. Fiz alguma coisinha errada ali. Pronto, sumiu. Só não tinha salvo ali. Olha que louco. Agora, quando a gente clicar em cima do elemento, ó, aparece o texto aí. Então, o evento já está sendo rastreado. Mas agora, a gente quer fazer aquele comportamento que a gente estava fazendo aqui na mão, ó. De chegar aqui e adicionar o menu underline open no elemento menu. Então, quando a gente clicar no btnMenu, a gente, na verdade, quer adicionar uma classe no menu. Então, vamos primeiro pegar o menu na tela. Para pegar o menu na tela, a gente chega aqui, ó, e gera uma constante e coloca aqui, ó, menu, né? Já que a gente chegou esse padrão. Então, precisamos acessar o documento, o nosso HTML, e dentro desse HTML, acessar o nosso, buscar, na verdade, o nosso elemento menu. E ele tem a classe menu. Olha lá, marotamente, aqui no HTML, ó, é a classe menu para ele. Beleza? Então, vamos pegar essa classe como referência. Pronto. Pegou a classe, bonitinho, maroto, é o suficiente. Vamos ver se a gente realmente pegou. Então, aqui no console.log, em vez de ae, eu vou usar aqui o nosso menu. Então, clicou no menu, tem que aparecer aqui no console para a gente, escrito menu, né? O nosso elemento menu, ó. Olha lá, bonitinho. Está até escondido, né? Então, ele não mostra aqui para a gente, ó, ele está ali escondidinho. Mas, está aí bonitinho. A gente conseguiu pegar essa referência. Só que agora, nesta referência, a gente não quer mostrar ali no console, no terminal. A gente quer adicionar aquela classe menu open, para na hora que clicar, mostrar na tela. Para fazer isso, a gente vem aqui, ó, e adiciona, trabalha com o carinha chamado class list. Porque no mesmo elemento, a gente pode ter várias classes. Então, a gente está manipulando essa lista de classes. E o que a gente quer é adicionar uma nova. E aqui dentro dos parênteses, a gente passa a classe nova que a gente está querendo adicionar. E nesse caso, a gente quer a menu underline open. Nesse caso, não precisa pôr o ponto. Toma esse cuidado, beleza? Porque aqui no seletor, a gente precisa porque a gente está buscando. Aqui embaixo, a gente não precisa porque a gente não está buscando. A gente está adicionando, salvou, voltou no browser e deu um refresh. Vamos ver se é opcional. Clicou, já apareceu. Agora, a gente tem que fazer o outro comportamento, que é clicar e esconder. Mas esse clique não é mais no nosso btn ali, ó, menu. Beleza? Olha que louco, a gente fez um errinho, ó. Pô, btn menu é esses dois caras. Por que me parece que ele pegou só o primeiro, né? Mas seria mais declarativo se a gente usasse assim, ó, btn menu open. Então, vamos trocar aqui, ó, o nosso código, o nosso JavaScript. Em vez de btn menu, a gente quer btn menu underline open. E aqui a gente deixa bonitinho também, ó. Vamos refatorar, ó. Dá um ctrl D aqui, perdão. Vamos refatorar. Chegar aqui e colocar também o nosso open. Beleza? E aqui também, ó, o nosso open. Vamos ver se continua funcionando, ó. Vamos dar um refresh, clicou no elemento. Beleza. Se clicar de novo, tem que esconder. Então, agora a gente tem que pegar o close. E é só copiar e colar aqui, ó, dar um ctrl V e trocar de open pra close. E trocar aqui também, ó, de open pra close. Pronto. E aqui também, de open. Opa, aqui não, né? Vamos copiar esse cara e adicionar o evento também, ó. Mas esse evento vai ser um pouquinho diferente. A gente quer adicionar nesse close também, ó, maroto. Então, vamos adicionar aqui nele bonitinho. Pronto. Vou trocar aqui pra close. Só que, em vez de adicionar a classe, o que a gente quer fazer é remover. Então, em vez de add, o que a gente quer é remove. Pronto. Salvou. Voltou no browser e deu um refresh, ó. Quando a gente clica, a gente mostra. Quando a gente clica de novo, a gente esconde. A gente conseguiu terminar o nosso objetivo. Olha que maroto, ó. Tá igualzinho, ó. Tá bonitinho, ó. A gente clica, mostra. A gente clica, esconde. Só mais uma dica pra vocês. Toda vez que você for animar, você passar uma propriedade pra animação no transition, fala assim, ó, anima essa propriedade. Procura sempre animar duas propriedades. A propriedade opacity e a propriedade transform. Por que essas duas? Essas duas propriedades, elas têm um poder bem grande que, sempre que é possível, o browser vai utilizar a GPU do seu computador ou do seu celular. Vai ficar um pouquinho mais rápido. A GPU é a parte gráfica. É a placa de vídeo. Ele usa a placa de vídeo pra trabalhar com as animações. Algumas outras propriedades, ele é obrigado a usar a CPU. E a CPU não é muito boa pra lidar com coisas de telas. Na verdade, a CPU é muito boa pra lidar com contas apenas. Enquanto a GPU é muito boa pra lidar com contas também. Mas, também é muito boa pra lidar com coisas da tela. Então, usa a propriedade opacity ou a propriedade transform. Toda vez que possível. Quando for possível, obviamente. Usa a propriedade que tem e anima ali bonitinho. Se você gostou do vídeo, não lembra aí de dar o like, se inscrever no canal se é a primeira vez que você tá aqui e aplicar o sininho. Que é importante aí pra você receber as notificações dos próximos vídeos que eu publico toda segunda, quarta e sexta. Até hoje eu só falei uma vez. Foi uma sexta, obviamente. Se ficou qualquer dúvida, só escrever nos comentários. Ou se preferir, você pode me adicionar nas redes sociais. Você vai me achar como Marco Bruno BR. Tanto no Facebook, Twitter e LinkedIn. Eu respondo dúvidas por lá também. Ah, se você quiser conversar comigo por um chat, eu uso o Telegram. Lá também você me acha como Marco Bruno BR. Até o próximo vídeo. Valeu!